E aí, pessoal? Olha o galo Zezinho observando as galinhas dele ciscando aqui pertinho dele. Faz algum tempo que eu não posto vídeo comentando, né? Porque eles estão meio parados, eles não estão fazendo muita coisa, que nem o Ludovico fazia. O Zezinho é mais quietinho, não é muito agitado, canta pouco, ele acasala bastante, mas isso daí eu não posso postar mais, porque o YouTube não deixa, mas ele acasala bastante. Olha lá, eu ia ameaçar aí. Hoje está meio friozinho, 16 graus agora. Eu vim aqui tratar deles. Olha lá, vocês viram. Fica assim, o Ludovico era mais animadão, né? São oito galinhas que tem aqui agora, né? Não posso mais deixar chocar, porque já tem muito. Que a baixinha ali já está botando. Essa aqui nasceu em fevereiro. É outra baixinha lá na frente, pequenininha lá. Aí as galinhas ficam ciscando, e ele fica só tomando conta. Aí vai se coçar lá. Vai lá se limpando ali, não sei o que está coçando, se está limpando. Arrumei o puleiro aqui para ele, para as galinhas dormirem. Fiz desse jeito aqui. Olha lá, olha o tanto que ele está se coçando ali. Agora começar a primavera, vai ter mais vídeo para fazer, né? Porque eles... Já fica mais animado no calor, né? Aí ele come cigarro, come grilo. Aí eu faço mais vídeo. Vai chover todo dia também, né? A outra pequenininha está ali atrás, a filha da pretinha. Ela é muito parecida com a pretinha. Agora não tem nenhuma choca, todas estão livres. Olha, aquela ali é uma belezinha, a pequenininha ali. Olha o tamaninho dela. O galo está... Isso aqui que ele está querendo aqui agora. Rola coçando a barbela dele. Eita. Então, até mais, pessoal.